Jornal da Tribuna Um motorista de 54 anos de uma caminhonete Nissan Frontier invadiu um comércio localizado em Arapongas, desculpa. Esse acidente aconteceu em Arapongas hoje à tarde. Esse acidente foi registrado ali na região central, na rua Tucanos, esquina com a rua Loury. O condutor contou que passou mal, perdeu o controle da direção, acabou ali se atrapalhando com os pedais e atingiu uma sala comercial. Essa sala comercial era de uma esfirraria que ia ser inaugurada em breve e estava com algumas pessoas trabalhando ali na reforma do espaço. Felizmente, ninguém ficou ferido, foi só o susto, né? Esses trabalhadores que estavam ali fazendo a reforma do local não se feriram. O motorista, ele foi levado para a UPA de Arapongas porque ele se queixou ali para o pessoal do SAMU que estava sentindo dores na região do tórax, né? E ele teria passado mal depois de sofrer uma crise de labirintite. Olha só que perigo, né, gente? Essa sala comercial ia ser inaugurada em breve. E como você pode ver pelas imagens, o prejuízo no local ali foi grande, né? A frente da loja ficou toda danificada, o veículo chegou até a arrancar um pilar de concreto, como você vê aí nas imagens, né? Na caminhonete estavam mais duas pessoas que também, infelizmente, não se machucaram. E uma câmera de segurança, gente, registrou o momento da batida. Olha só, vamos ver juntos. Foi muito rápido, né? Ele vinha ali pela rua Tucanos, acabou, como ele mesmo contou, né? Passou mal, acabou se atrapalhando com os pedais da caminhonete e acertou em cheio esse comércio que, felizmente, acabou não machucando ninguém. Tinha alguns trabalhadores ali trabalhando na reforma desse local. Felizmente, ninguém se machucou, felizmente, ninguém estava passando na calçada ali nesse momento, né? Realmente, somente os prejuízos materiais. Ninguém ficou ferido com gravidade nesse acidente que aconteceu hoje à tarde em Arapongas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho